MÚSICA E também vem um novo mapa aqui pro jogo É isso mesmo, um novo mapa como vocês podem estar vendo Um mapa aqui off-road Mapa aqui de zona rural Olha só que da hora mano Deixa eu estar movimentando a câmera pra vocês verem Olha só que legal O ônibus que a gente está jogando, o Torino 2014 Bom, vamos estar saindo aqui Então vou estar explicando melhor pra vocês sobre essa atuação E também sobre o novo ônibus, o Torino GV Deixa eu estar só alterando aqui a câmera Está ativando aqui os comandos também Está alterando aqui a câmera, deixando nessa posição E vamos lá, está iniciando aqui os nossos trabalhos Pegando nossos primeiros passageiros Não tem nem ponto de ônibus direito Os passageiros ficam parados aqui Esperando a condução, o busão Bora aí o povo da roça ir pra cidade Opa, beleza, o cara cumprimentando aqui Isso aí Estão levando aqui os caras da roça Os caras moram na roça aqui, vão dar um rolê agora na cidade Os caras vão dar um rolê na cidade Tá ligado? E é isso aí, olha só que legal isso aqui Primeira vez que eu estou jogando nesse mapa Que eu baixei agora o meu jogo Vamos estar conhecendo juntos aqui, pessoal Pra quem ainda não chegou a ver Bem legal mesmo o detalhe ali das árvores Vai ônibus Eita Nossa senhora, um ônibus aqui, mano Parece que está agarrado aqui Agarrou ali É porque, como a pista é a pista de terra Tem alguns trechos, né, irregulares Realmente bem ruins De você estar circulando aqui com um ônibus Um ônibus, cara, um modelo novo Novinho Um ônibus, né Passando aqui por essas estradas, cara Dá até dó em um ônibus desse, ó Novinho Mas alguém tem que fazer esse trajeto aqui rural E no caso é a gente, ó Vamos estar prosseguindo Aqui, mano A paisagem do momento vai sendo Árvores E também Estrada de terra, né Muita estrada de terra Árvores Essas proteções aqui de madeiras, ó Isso aí vai sendo A paisagem, né Do momento Sobre o Vamos estar falando, então Sobre o novo ônibus É o Torino GV No caso, pessoal Esse ônibus está disponível Como eu sei que muita gente Já está se perguntando Rodrigo Eu atualizei meu jogo Quando eu selecionei lá no menu Esse ônibus É o Torino GV Ele não quer funcionar Não tem como você jogar com ele A explicação, pessoal É bem simples e óbvia O Marcos Elias Liberou esse ônibus Apenas para colaboradores Aqui do Protambus Como assim colaboradores? O pessoal que colabora, né Doando dinheiro para o projeto Aqui do jogo Então assim Apenas os colaboradores O pessoal que doou o dinheiro Para o projeto aqui do Protambus Teve acesso antecipado A esse ônibus É Pelo menos nas primeiras semanas Pelo que eu li lá no post O ônibus será liberado Nas próximas semanas, né Mas por enquanto Está liberado apenas Para os colaboradores Mano E vale a pena, pessoal Vocês colaborarem Para a galera que curte, né Simulador Eita, tartaruga Calma aí, cara Calma aí Nossa, os caras aqui Do outro lado da rua Não sei se eles vão entrar no ônibus Opa E aí, tiazinha Vamos para o serviço A tiazinha aqui, mano Mas o cara já está ali com o terno Bora para o trampo Deixa eu estar abrindo aqui as portas Nossa, o cara O louco, meu O cara atravessou Os caras atravessou aqui O louco Que que é isso, meu Os caras atravessaram Por dentro do ônibus E entraram aqui O louco, mano Esses caras aqui são bons Esses caras aqui são bons Esses caras aqui com terno São bons demais Os caras atravessaram Aqui na minha frente, mano Na frente Não, na frente não Por dentro mesmo Do ônibus E foi, cara Você é louco, mano Vou deixar aqui a câmera Um pouquinho do lado de fora Vai Só para a gente estar curtindo Um pouco mais a paisagem Olha aí, ó Bem legal, hein, pessoal Eu particularmente curti bastante Tenho certeza que vocês Estão gostando também, ó Então, pessoal Vale a pena vocês colaborarem aqui Com o projeto Doando, né Qualquer valor Já vai estar ajudando Bastante o Marcos Elias A desenvolver Este incrível jogo Nesse incrível simulador De ônibus Para Android, mano E assim, os próximos No próximo vídeo já Eu já vou trazer para vocês Aqui jogando mesmo Com o novo ônibus O Torino GV Além, né De ter trago O Torino Veio também essa nova linha Aqui, ó Bem legal, né Mais estrada, assim De terra Mais zona rural Eu curti bastante Só não dá para entender Muito bem, né O que essa esquina Aqui da cidade São Paulo O Torino está fazendo Aqui numa área rural Mas vamos dizer que isso aqui É uma cidade, né Do interior de São Paulo Estamos aqui na cidade Do interior de São Paulo Aqui, pessoal Tem que ser bem devagar Bem cauteloso, né Primeira vez que eu estou jogando Passando aqui por esse trecho Bom, vamos deixar a câmera Aqui, ó Em primeira pessoa Olha só que da hora As paisagens ali, ó Os detalhes Que eu estou movimentando Um pouquinho aqui A câmera Olha só que legal, mano Top, hein Mano, já mete o dedão No like Se você está gostando Se você está curtindo Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Vai estar ajudando Aqui bastante o canal E galera Convido a vocês A estar conhecendo, né O site aqui do canal Rodrigo Gamer No nosso site Você encontra Downloads e novidades Dos seus jogos favoritos Então acessem agora mesmo www.rodrigogamer.com Que vocês vão estar ligados, né Os conteúdos É, sempre trazendo para vocês Novidades, né Com exclusividade Só acessar aí O primeiro link Que está na descrição, beleza Dá uma passada lá Confere lá as postagens Tenho certeza que vocês Vão estar curtindo Bastante, ó E nós aqui Prosseguindo viagem, ó O trecho aqui, mano É bem longo Realmente é uma área Um trecho rural, ó Bem longo mesmo Você fica aqui horas jogando A paisagem, né Vai mudando um pouquinho A gente começa a ver A civilização Começa a ver ali A cidade mesmo Lá no fundo Do outro lado Tem aqui Nossa, olha o que os caras Fizeram para ponto de ônibus, ó Dá uma liga Eles colocaram aqui Um tambor, tá ligado Quando você vê um tambor Aqui, um barril Que está puxando o ônibus Um pouquinho mais Aí, ó Quando você vê Aqui um tambor Um barril É porque é ponto de ônibus Tá ligado Esse aqui é o ponto de ônibus Estilo rural, cara Olha só Viu o tambor Já sabe muito bem Que tem um ponto de ônibus Para você estar parando E pegando, né Os passageiros, ó Até aqui a nossa placa, ó Circular 2 Recanto longe É boa estadia Realmente o recanto É longe, meu amigo Recanto aqui, mano É bem longe Mas assim, pessoal São trechos bem legais De você estar fazendo Uma linha bem diferente Do que a gente está acostumado Aqui no Proton Bus Geralmente a gente pega aí Estradas, né A gente pega mais regiões De cidade Como São Paulo Aquelas grandes metrópoles, né Só dentro mesmo da cidade Você pegando assim Um trecho mais diferente No caso isso aqui, ó De uma zona rural Assim é bem mais da hora Comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês curtiram, né Aqui as novidades Do Proton Bus Simulator Se você não atualizou seu jogo Corre lá na Play Store E está atualizando Se você ainda não baixou Aqui esse jogo Baixe agora mesmo O game está disponível gratuitamente Link na descrição Beleza? E vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos deixar uma meta De mil likes nesse vídeo Será que a gente consegue? Quero ver então Todo mundo deixando Aquele joinha E também está se inscrevendo Aqui no canal Para você estar ligado Aqui nos próximos vídeos E também, pessoal Ativem o sininho Das notificações É que é mais importante ainda Porque quando eu acabar De postar um vídeo novo Vocês já recebem As notificações Em primeira mão Às vezes o YouTube Dá uma bugadinha, né Não entrega aí As notificações Então é muito importante Vocês estarem ativando O sininho, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Eu vou estar ficando Por aqui, né Sofrendo aqui Um pouquinho mais Esse trecho aqui De muita poeira Muita estrada de chão E é isso aí, mano Eu vou estar ficando Então por aqui Até a próxima Tchau! E oi 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 i oi 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 oi